Boa noite, LGBT não para, chegamos, Guadalupe, aonde vai acontecer o grande show do Felipe Reti, LGBT News, Ascaeta, Mudeu, Sassá, Eric, vão fazer uma grande cobertura até oito horas da manhã, Mudeu, boa noite, Ascaeta, boa noite, está à vontade. Boa noite, todos os seguidores, chegamos, na Zona Norte, Guadalupe, Colter Clube, Felipe Reti, Joga para a Louca, Sess, hoje até oito horas, mostrando todos os close, Zoom, vem que vem, esquece, fica aí, só seguir na NGB News, que show, Felipe Reti. Boa noite, né, seguidores da NGB News, hoje é aquele show para deixar marcado, né, nossa presença aqui na Zona Norte, pretendemos voltar mais vezes, outro show, hoje é jogar para a lua, né, pegar aquelas melhores danças de manhã, que é isso, Sassá, Joga para a Louca é sucesso, esquece, Eric, boa noite, nossos seguidores, estamos aí mais uma vez, esse grande evento vai acontecer com o Felipe Reti, e Joga para a Louca é sucesso, que NGB News não para, cara. Vamos pegar o Rio de Janeiro todo, né, isso aqui é só o começo, só está começando, nossa primeira saída da Cidade de Deus, chegamos, aí, pega aí, aquele 360, é isso aí, Joga para a Louca é sucesso, é isso aí, Joga para a Louca, só a vitória, Joga para a Louca é sucesso. Aqui, NGB News, Cauter Club, de Guadalupe, aqui na Zona Norte, vem que vem comigo, Eric, como é que está, o evento é 22 horas, aqui, a Zona Norte, né, NGB News, Felipe Reti, olha, olha como é que está o evento, vem, vamos ver se tem alguém querendo falar, 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 alguém querendo, fala um pouquinho, 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 fala Cadalupe, Filipe Esch, como é que tal? A fila! Vamos dar outra fila ver se alguém quer falar com o LGB News. Grande. LGB News, aqui na Santa Mídia, Avenida Brasil, Zona Norte. Toque pro jogador Caro Caio. Esquece. Esquece. Esse evento de hoje promete? Promete. Vou botar a mulher, vou me curtir aqui, vou lembrar de tudo que é isso. Vem no estilo, né? Eric, pega o estilo do preto, Eric. Que teu difícil. Vem no jogo da cara, né? Ainda. Olha isso aqui, eu tenho passada, tenho carreira na Europa. Então dá passada pra fazer uma vez. Caramba, aqui, aqui. Isso aqui é passar de jogador Caro, né? Já vai pra alaquecendo. Já vai pra alaquecendo. NGB News no Para, né? Tamo aqui, Avenida Brasil, Santa Mídia, Zona Norte. O parceiro Gabriel chegou agora do Uber. Eu vi a passada do Uber que tu deu. Tá ligado ali, bancando tudo. Esse show aí do Felipe Rec, fala. Espero que seja bom, tá ligado? Tem um monte aqui pra todo mundo. Tá ligado? Quebrar tudo com os frio. Certo? É isso. E aí? Vem pra pegar quantas? Só uma só pra ficar sem sucessado, sem ficar sucessado. Tem pra casar, né? Vai levar pra casar. Ainda, ainda. É um menino com vergonha, né? Joga pra louca sucessa. Tá ligado. É isso. Tamo junto. Tamo junto. Boa noite. NGB News. Tô aqui com o parceiro Juan. Vem no traje de hoje. Elegante. E é elegante, né? Vem pegar esse Felipe Rec de jeito. Ainda? Cabo. Como é que você vê ele? Eu vou chorar, mano. Sou fãzão. Que isso? Vai ficar emocionado? Eu cueto, mano. Sai até lágrima de falar, mano. Bábio sai até lágrima, mano. Cueto. E foi assim, né? Fã tem esse carinho pelo cara, né? Coração deve estar mais acelerado do Felipe. Ah, acelerou. Mas tá mais que o amor, né? Mano, você vai ver ele cantando. Eu dirimai, mano. Então tu vai ver ele cantando. Eu dirimai, mano. Eu dirimai. Prepare os bombeiros. Que o amigo vai desmaiar por causa do Felipe Rec. Ai, quero ver você depois chegar a fotinha. Mas vai cantar pra você, né? É, é, é. Então já falou que é sucesso. É isso? Calma, tô mentindo, mano. É assim mesmo. Já falou que é sucesso. Já tá, já tá. NG Benil no Para. Tô aqui com o parceiro João Pedro. Vem pra ficar badalado, né? Já se separou, já garrafei na mão, né? Pô, água do Pose. Esquece. Hoje é o show do Hatch, mas a água é do Pose. Hoje é o show do Hatch, mas a água é do Pose. Esquece. É a mão de pegar a água aqui, né? A antena verde, né? Esquece. É a água do Pose. É o show do Hatch aí. Vai quebrar tudo. Pô, show não. É cutinho. Cutinho, Hatch. Esquece. E pra cima. Joga pra Lua que é sucesso. Joga pra Lua que é sucesso. Joga pra Lua que é sucesso. Boa noite. NG Benil tá aqui na Portaria. Tô com a Uanda. Aqui de Guadalupe. Uanda, fala um pouco o que você espera desse grande evento do Felipe Hatch. O show do Felipe Hatch hoje. Joga pra Lua, Lua. Acompanha a gente lá no Twitter? Acompanho. Isso aí. Lgb News não para. Obrigado. Vamos ver aí, ó. Esquece. Sorrisinho. Isso aí, moleque. Fala aqui, Caindo Gb News. Que produção é essa, hein? Pô, tá bonito hoje, hein, moleque. Vai dar a planona. Meteu a transia, né? Meteu a planona, moleque. Conta as garrafas hoje, Caindo Gb News? Tens, Períndio, só pra gente estourar de Marala hoje. A gente é aquelas coisas, show do homem. Esquece. Santa Mídia, que ele fique, ó. Gb News, primeira vez em Guadalupe. rasta pra cima, joga pra louca, é sucesso aí, o mano o alô pro Maurinho ele é seu fã, me manda aquela Tati Mioliana a Tati Mioliana, aí Maurinho vai no Tik Tok vai ver ela dançando esquece mano, pega a visão aí, você precisa de um dançarino? precisa, vamos chamar o Maurinho pra dançar não, Vitor, Vitor, rasta a Eita vai dançar junto com o tio vai dançar, vai dançar? vai, rasta a Eita hoje vai, vai ao vivo hoje, rasca a Eita e Eita que você vai chamar joga pra louca, é que é 5 minutos para 22 horas, daqui a pouco o portão vai ser aberto, olha só o clima aqui na portaria aqui ó é Guadaluca, aqui ó, como que a portaria tá, ó, Vinida Brasil Sassá, pega aqui a Vinida Brasil, ó Vinida Brasil ó, portaria super lotada, NGV News vai ficar até 8 horas da manhã joga pra louca, é que acessa MZB News na área não paramos pode ir com Babos Juliano Logueirinha pode seguir lá que ela vai soltar a rede social dela tem que vocês todos vai, vai receber o jogo vai, vai ser super lotada mas eu acho que vai dar bom tá nervoso, fala é a gente espera a gente espera a gente espera mesmo pra atrecer um pitão sabe, experimentação no rétimo do petró o que eu faço vamos lá bastante, né eu acho que vai muito descanso ingresso na mão vendidas compradas ali tá abatado até amanhã? claro vou te dar uma outra casa com o tom da boca dela Maria, o que você pretende nesse show aí? Beijar na boca Vem pra beijar na boca Beijar na boca também Vieram solteiras Mentira, é um cara bebê, né? Vamos curtir E quem sabe beijar na boca De manhã promete De manhã eu vou atrás dela Vou perguntar quantas botas ela beijou, negão Joga pra louca essa cena NGBNU na porta do Calter Club de Guadalupe Felipe Red Festa dos moleques bombando a Zona Norte Santa Mídia Tô aqui, ó Boa noite Fala um pouquinho sobre essa festa aqui no NGBNU Sobre esse show do Felipe Red Pô, não tem nem o que falar aqui de casa pra poder vir É a tropa do Jonathan, não esquece Ih, vem cá Jonathan, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Não, eu sou o Gustavo Ah, você é o Gustavo? Não, eu sou o dono da instituição que é o Jonathan, tá gente? Ah tá Não esquece, é o Jonathan, hein? Jonathan, olha só É, o Beissim, Beissim Beissim, Beissim Agora você vai pegar o close dele Pega, negão, oi Joga Dá aquela rodadinha devagarinho, bem, bem, lenta, lentinha, lentinha Lentinha Ih, você meteu um combinado aí com o conjugado Escula show, joga pra lua que é sucesso Valeu NGBLU não para, né? Estamos aqui com as meninas, saindo agora do Uber Vem pegar esse Felipe Red Vem pra lá cá, né? Até de manhã, Felipe Red NGBLU até oito horas da manhã De manhã vamos atrás delas, tá? Joga pra lua que é sucesso NGBLU não para Tô aqui com o Caio Jogador do Laria profissional Vem na passada Caio, esse primete aí E aí, jogador, né? Vai ter muita Maria Chuteira no pé aqui, eu sei, fala É, dá porra Tem que manter a postura, bagunha, manter a postura Tem que ser bom aí, bagunha, manter a postura E se agradar, nós pega É, se agradar, nós pega Joga pra lua que é sucesso NGB News, tô aqui com o Claudinho Claudinho vem curtir Claudinho vem curtir Saí agora do presídio, vim direto pro show do Felipe Red É isso aí, muito fã Amor de Navarão Amor de Navarão Amor de Navarão Alvarado, soltura Olhe ali pro Claudinho que vai curtir esse show do Hatch Já vai vir pra beijar na boca Fala, Claudinho Esquerra, joga pra lua que é sucesso Arrasta a bacila que pro lado tá lotado Cheque É, NGB News Dentro do evento já Só não dá uma pantalhinha Jô tá apenas começando Estamos aqui até no fundo Outro metrador do corredor Estuma aí, Leandro Pega essa turma aí É isso aí, apenas começando Joga pra lua que é sucesso Sendo aí Onde é que é o Pedro? O Pedro? Valeu O Pedro? O Pedro? Ele não para Vamos aqui ó, na portaria Dez e meia da noite Dez e meia da noite Vai dar superlotação Olha a porta ali ó Menino, menino Aí ó Olha a estrutura do moleque Olha a estrutura do moleque O que você espera desse bebê? Dá uma palma Dá uma palma que é certo Estou aqui com a Gabriele Gabriele gola hoje O que você espera desse grande evento Felipe Retti dentro de casa? Eu quero ficar muito obrigada Vai ficar até cinco horas Até meio dia hoje Não, vai ficar até nove horas Dez horas Mas você já vai dar uma lua né Gabriele Eu quero ficar com a boca certa Aaaaaaah 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 Aaaaaah Estamos aqui Santa Mídia Show do Felipe Retti Rapaziada lá do Contexto do Chapadão Fã da NGB News Tigão e Kp Rapaziada Qual a intenção do show hoje? Para não pegar o mara Mulher mesmo Perder pra caralho Mas chacalha é isso A troca do Chapadão é isso Fala Tigão Pô, a intenção é esse também Ele deu, pô Marala com a troca do Mercado Intenção é esse Marala com a troca Tá ligado? A gente tá suave Pega um brilho que não pode faltar É, troca do Chapadão Pô, joga o Mercado A gente falou que é sucesso E outra coisa É o Planengo, pô A Jana falou que é sucesso É nóis O Tigão já tá em letra O Zona tá aqui falando Tá dançando Pega um cachinho Deu, pô Pega Desce o outro Desce o outro Pega um cachinho 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 O clima não começou O alívio já tá badalado Fala, pai Já tá na onda Pega pra câmera Pega Pega Toma Pega um cachinho Pega um cachinho Pega um cachinho Pega um cachinho Tony Junior Os meninos sensação Arrascaeta Eric E Sassália Preto polêmico Toma aqui Santa Mídia Hoje é a Felipe Red Pegar hoje De manhã eu não quero nem saber Quem foi na piscina Pega a piscina Onde eu vou ver o ventre Pega a piscina Pega a piscina Pega a piscina Pega um erro Mas ela é só noite inteira E de manhã Aquele tbull Tu quer praia ou quer piscina, tu quer praia ou quer piscina Pode escolher aí, joga pra louca ciência Ele já veniu aqui na Santa Mídia, Felipe Red, o Pão de Samuel, o Pão de Janeiro Quem que você espera do show de hoje? Vai ser um quebrava, vai ser um quebrava, vai ser um quebrava Já tá quebrando né pai? Já viram, já viram já viram A partir de anos 130 não para, já começa a mexer a lança Festa de Santa Mídia, uma hora dela já tá cheia Tô aqui, caique caique, os cacá Fala um pouquinho sobre essa festa de Santa Mídia hoje, Felipe Red LJB News é a primeira vez aqui também Fala um pouquinho sobre a festa de Santa Mídia quebrando tudo aqui na zona norte Vai ser um pouco a caralho, esse vai ficar contigo Vai, vou aqui, Santa Mídia Eu pego até de vocês na cidade, né? Ih, eles conhecem Ó, pegou uma alazinha lá no Maiara, tá ligado? Fala que nem da favela Agora aqui, o cara vem com tanto amor, tanto amor Pega aqui, negão, oi Aqui, você é Santa Mídia, cara É a mão da Santa Mídia Então, joga pra lua? Joga pra lua que é sucesso Aqui na zona norte? Vocês estão tudo já sabendo, joga pra lua que é sucesso Tamo junto, rapaziada Tô aqui, ó, Jogo da Vida Suécia O DJ que vai tocar no evento da Santa Mídia Jogo da Vida, boa noite O que é que vai receber o LJB News Tem que ouvir sobre essa festa de Santa Mídia quebrando tudo aqui na zona norte O que é esse? 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 Vai quebrar tudo? Vai quebrar tudo, gente Até oito da manhã, hein? Feliz que nem isso tá aqui, viu? DJ Tá tão mesmo, ele vai quebrar Jornal da Vida Ihhh, alazada Rapaziada, participa de todos os livros Jornal da Vida Mais um DJ na festa Mais um companheiro da zona norte Santa Mídia Vai tá vendo aí Vai falar um pouquinho sobre essa festa aí da zona norte Santa Mídia Fala um pouquinho Fala, rapaziadinha Fala, rapaziadinha Fala, boa noite a todos aí, mané Fala, ó Fala, a gente filmada Há pouco tempo de pirrete Fala com atração Só chegar com o comandante Que ainda era o tempo Fala, rapaziadinha E joga a baluca Você não falou? Joga a baluca Então tá na boca do povo Joga a baluca Meu Deus Olha como é que ela já vem Aqui, ó Que ó Pega, meu Deus É aqui, ó Até o ano da manhã Não é isso Vai Trás da Vida Santa Mídia Trás da Santa Mídia Três Quebra 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 Santa Mídia Quebra 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 O Quebra 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 . 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 Eu... cada outra, ele vai falar eu só com a vantagem, cada mesmo é só à sessãooso. Minha dentro, eu não uso, menino não um pai nesta no parou, ela esquece, esquece... Biola parou aí! É um mundo... morrer ali é por aí! Sim, perdoe mais... Pega o paluco! Oi ei 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 ei. Fala! Fala no ponto de trás de Patrícia, que quê? Fala no ponto de trás de Patrícia, que se nós vai amassar, valeu? Ó, um bailão bruto. Pô não é uma porrada do outro. O ditário é pra cima, valeu? É saco da alua. Goga pra alua. Olha, pega essa camisa. Sai daqui de baixo. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eles, meu amigo, estão na nossa mão morre. Eles andam, eles querem parar e saem no centro. Lá no conférito. O que é, mas o que eles fizeram, hoje eles estão aqui, no Santa Líndia. Fala o contínuo do Samba da Velha do Médio, Santa Líndia. Pô, Santa Líndia é a primeira vez aqui. Tô muito acostumado, mas, pô, eu vou fazer a dia de semana, a gente viu naquele vídeo. Pô, me falei meu nome na última vez. Tá no Santa Líndia. N0, mas N0, eu vou fazer. E, bom, meu conversa é N0. Fica que me conhece aí. Tô aqui com o meu irmão. Tá começando a morrer. Tá começando a morrer. Tá começando a morrer. Tá começando a morrer. E, pô, dois rapazes, 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 rapazes. E, pô, dois rapazes... Certo, pô, dois rapazes, 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 rapazes... A CIDADE NO BRASIL 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 De toda a equipe da CIDADE NO BRASIL Muito maneiro vocês estarem uniformizados A postura Trabalhando Mostrando que dá pra fazer uns bagulhos Mostrando que dá pra ter a própria mídia Isso aí que eu achei que foi visão Olhei pra vocês aqui já uniformizados Já transmiti outros bagulhos Isso aí A tropa tá bom Caraca, muito obrigado Tô até emocionado Tinha uma foto com a gente aí Joga pra lua que é sucesso Joga pra lua que é sucesso Bom dia NG Bermil não para Vamo na vida do Brasil ainda E aí, joga pra lua Ainda E aí, sucesso Gostou do show Dá uma palha então Quero ver Dá saída O N7 O N7 Vamos pra lua Eu tô aí pra saída Calma, calma Que evento demais Joga pra lua Ai Joga pra lua Calma aí Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Pode fazer isso em que ele me envio para Daqui a pouco Vai no cara que tá Bora Eu vou partir para a minha cara Eu vou, para a minha casa Eu tô cheio de fome para o para aos caralhos Pai, ai, ai Joga pra lua Bom dia, né Ele revelou, não para, amanheceu. Isso tá junindo, né? Beijão, aqui é o tamanho. Vai aí, rapaziada. Já 14 de novembro, encontro marcado em Conexão Verdes, pão quebra. Anchieta, MT-Chef. O Fim Madasa, só pra tá aqui, esquece. É isso. Vai estar muito bom. É a gestão, é a gestão. É, arrumaram o meu quarto. Aí não pode, aí não pode. Brota Conexão Verdes, dia 14 de novembro, a Brota Conexão Verdes, pão quebra de verdade. Dia 14 de novembro, a Brota Conexão Verdes. Conexão Verdes. Conexão Verdes. É, Conexão Verdes. É a gestão. Eles reveriam os bons dias. Eu falei que eu ia pular na piscina. Quando tava frio, o amigo pulou por mim. Foi mesmo? O maluco falou, ele vai me pular no UFC, eu pulei mesmo, ó calor. Que isso? O cara tá com bom calor. Qual foi a sensação de pegar nessa piscina de manhã, cara? Porra, tava mó calor aí, o sol batendo aqui, ó. Porra, soltou na boca. Foi na piscina minha, mas me botaram pra fora, o papo é esse. Perdi minha blusa e minha casaca. O cara foi escondado. Mas o cara foi escondado. Mas o cara foi escondado, não, né? Porra, me escondaram, me botaram pra fora daqui, eu falei, qual foi? Quem é que deu um chitinho? Melopeidário. Melopeidário? Uma carcação? Melopeidário. Qual foi? Geral peidou. Geral peidou. Geral peidou. O cara quis piscina. Se os caras querem a praia, então já era pra lá. Juliciada também que tá doidão. Só um pouco, só um pouco. Juliciada, como é que foi esse show do flip hat? Porra, foi maravilhoso. A única dó que deu quando não consegui tirar foto com ele. Eu não consegui, não consegui. Não consegui, não consegui. Fim de todas as maneiras possível, mas não consegui. Acho que ele não reparou no bigode e nunca vai aqui o louro. Pintei hoje, de noite, só pra vir assistir o show, a presença do cara e não consegui. Porra. Dá pra perceber que pintou hoje, tá? Delicato, né? Daquele jeito, porra. Mas pelo menos manteve a postura até de manhã, né? Até de manhã, como sempre. Só esperava que ficasse até umas oito horas, meio-dia assim. Mas porra, acabou, acabou, né? Fazer o quê? Negão aí, pega. A boca dela tá toda borrada. Quantas vezes você beijou? Opa, caralho. Dez vezes. Quantas vezes você beijou? Também quero. Beijou sim. Beijou sim. Mentira. Minha mãe tá dando isso. Minha mãe tá dando isso. Minha mãe tá dando isso. Eu desci do salto. Tamo aqui. Aqui é preto, ó, né? Calma aí, calma. Tamo aqui com a... Produção, amiga. Produção. Arrasou, né? Ó a pose da boneca. Joga pra lua que é sucesso, bebê. Intacta, né? Joga, ó. Até de manhã, né? Ai, amiga. Joga o cabelo. Contra a mão. Esquece. Joga pra lua que é sucesso. Faz aí, não. Vai com essa agora. Que tu tá chovendo? Oi, vento maravilhoso. Felipe Rete deu mó moral. Falou com nós. Que pariu. Tirou aquele fotão. Felipe Rete é foda. É, né? É o número um do Rete. Ô, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, velho. Mano, só queria fazer a foto de síntese, tá ligado? E cara... Não dá pra fazer nesse tempo, entendeu? Por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo aqui no... Mano, o show do Felipe Rete foi demais. Aí, NGB, vocês são demais. Parabéns. Aí, fala. O que você tem a dizer pro Felipe Rete? Sou teu fã, é brabo. Volte sempre. Volte sempre. E eu vou nos outro show. Nos outro show. Muito bem. E aí, a gente também dá um alô pro Luizinho, o Bing, que é a nossa faixa preta que organizou esse evento. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, o que você tem a dizer pro Felipe Rete? Felipe Rete? Foi na CDD foi melhor, cara. Na CDD foi melhor. Então, vemos aqui. Falando aqui em Guadalupe. Entendeu? Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. NGB não para de manhã. Estamos aqui com o Ricardão. Como é que tu sabe? O cara vem todo estiloso, negão. Que isso, pega. Estilo cowboy. Caralho, conhece muito, mano. Negão, oi. O que você achou desse evento? Porra, show de bola. Arrebentou. Vou te mandar. Posso mandar uma letra pra ele? Pode mandar? Serinho, serinho. Olha só. Nem abuso, nem me iludo. Só quero tudo ver contido. Abusei? Sem palavrante? Sem palavrante? Cabinamento muito reto? Não, o cara fica, mano. Qual que é teu nome? Bobo. Qual que é? chicolo e tal tal 손ã adulto? Não, eu nem temos delle coisas que eu amo. o мамá deve adorá. O meio.